Marra política, o PT afastou o marqueteiro, vai. PT formalizou ontem. Ei, PT, ó, faltando crise. Assim, como os outros estão em crise, vocês falam assim, ah, a gente tem uma crise também, vamos criar. Arranjou. É. Água morra abaixo, fogo morra acima, é uma coisa que eu não posso falar no ar, quando ninguém segura, e partido quando é crise, também ninguém segura. Né, bode por aí. Então. PT que formalizou ontem, saída do marqueteiro Augusto Fonseca da pré-campanha do ex-presidente Lula. Em nota oficial, a legenda diz que tomou a decisão por razões administrativas e financeiras. Nos bastidores, porém, Reinaldo, como você mesmo disse aqui, existia um mal-estar, né, por causa da comunicação na pré-campanha. Alguns aliados do Lula consideravam que as propagandas até agora veiculadas não foram emotivas o bastante para cativar a militância e pediam a saída do marqueteiro. Falavam que as peças não traziam a linguagem do povo e que se afastaram da história do PT. Augusto Fonseca, o ex-marqueteiro, rebateu essas críticas e disse que as propagandas citadas foram previamente aprovadas, tanto pelo Lula como pela cúpula petista. É, você aprovar uma propaganda previamente não quer dizer que ela seja necessariamente boa, mas também não vai entrar nessa propaganda da economia interna dos petistas. A verdade é que tem um braço de ferro ali entre Gilmar Tato e Frank Martins, que o Lula tem como de sua confiança, que estava cuidando da comunicação. A mim me parece, não há nada de pessoal aqui, a gente já tretou bastante no passado, mas juro, nada de pessoal. A mim me parece que é preciso ter alguém que entenda de redes sociais, não é o caso do Frank Martins. Isso vendo de fora, tá? Mas vocês fazem o que vocês quiserem. Sim, a turma do Bolsonaro é especialista nisso e ainda com um viés de maldade que é muito impressionante. Agora, que eles dominam a parte técnica dessa história, não há dúvida nenhuma. Que vocês precisam ter o domínio técnico e de preferência ético, né? Fazendo uma ironia, quer dizer, necessariamente ético, também não tenho dúvida nenhuma. Eu outro dia vi PT falando, mídia, controle, como se o Brasil de 2022 fosse aquele ainda que se vituperava contra o monopólio dos meios de comunicação e tal. Negócio hoje de redes sociais, meu filho. Parabólico Amará de Gilberto Gil. A coisa hoje vai na velocidade do raio. Tempo que levava a rosa para ajeitar o balaio quando via que o balaio ia escorregar. É rápido, é sim, é aqui, ó. Pá, 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 pá. Não pode ser aquela coisa lenta, mastodôntica, pesada, carregada, com a ideologia velha que ficou lá para trás. Aí decide se quer perder eleição para um fascistóide ou se quer ganhar. A maior letra da música popular brasileira. O que eu digo é em qualidade. Viu? É isso. Agora, quer ficar aí nesse passadista, retrô? Fica. Não, não é carga contra ninguém. Nem conheça essas pessoas. Nem conheço. Agora, que estão tentando fabricar uma crise e assim, e como tem gente que adora fazer fofoca para jornalista. Olha, nossa senhora. A menos tem gente inventando, mas acho que não.